Essa dupla que a gente vai trazer no programa é de uma cidade cenográfica, uma graça de cidade. Já estive várias vezes lá, um povo querido, hospitaleiro, que é a nossa querida Curiúva. Acho que ali é norte pioneira ainda, né? Um grande abraço a todo povo de Curiúva. E nós temos o prazer de mostrar aqui no Madão do Brasil a dupla Pedro Neto e Marcelo. Estou à procura de uma terrorista, de uma bandida que me fez sofrer. Ela acabou com toda a minha vida, me fez de palhaço sem eu perceber. Devagarzinho foi entrando como uma louca em meu coração. Espalhando porra de amor em mim, explodiu dinamite de paixão. Quem tiver notícia do seu paradeiro, ficarei honrado se me avisar. Ela está condenada à prisão perpétua, no meu quarto ela vai ter que morar. Terrorista, se eu te pego, eu te mato de amor. O meu beijo é seu veneno, seu castigo é meu calor. Terrorista, se eu te pego, eu te mato de amor. Terrorista, se eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego. Terrorista, se eu te pego, eu te pego, eu te pego. O meu beijo é seu veneno, seu castigo é meu calor O meu beijo é seu veneno, seu castigo é meu calor O meu beijo é seu veneno, seu castigo é meu calor é o que prevalece tem que prevalecer, a gente na humildade a gente é onde quer, e a gente sabe da lida de vocês, da luta, lá do comecinho da história, e eu fico feliz e vocês tudo bacanão o telefone pra show? telefone 41 78 20 81 04 atualmente vocês estão em Curitiba trabalhando muito inclusive trabalhando em Curitiba, Paraná também o estado do Paraná, todas as cidadezinhas em volta que dão oportunidade pra gente e a gente tá trabalhando também, o Brasil também então dê oportunidade ao Pedro Neck e Marcelo, essa dupla que muito nos honra aqui no estado do Paraná e que eu peço os aplausos de vocês, valeu galera obrigado muito obrigado, abraço rapaziada